Olá colegas, o meu nome é Daniela Azevedo, faço parte da equipa de autores do novo projeto de área de integração da Arial Editores. Na sessão de hoje irei apresentar o novo manual interativo, manual esse que tem imensos recursos e imensas ferramentas que poderemos operacionalizar na nossa aula, junto dos nossos alunos e o desafio hoje é precisamente este, é convidá-lo a assistir comigo esta apresentação, abrindo a sua escola virtual e experimentando a par e passo todas estas funcionalidades. Os novos manuais da Arial Editores são este ano ainda mais interativos porque permitem ao longo das páginas do manual ir conhecendo, ir abrindo e ir explorando os recursos digitais de uma forma verdadeiramente integrada. Ao longo do manual nós vamos encontrando aqui dois tipos de remissões, a remissão relacionada com o professor mais aluno e uma outra que é exclusivo do professor. Na remissão professor mais aluno, encontramos aqui um primeiro vídeo motivacional, um vídeo curto, apelativo, que tem como objetivo dar ao aluno um pouco do que vai ser o trabalho, os conteúdos daquele tema problema. Aceita o desafio e vamos explorar a nossa... Para terminarmos, concluirmos aqui a visualização do vídeo, é só fechar a janela. Vou agora explorar com vocês uma atividade interativa, neste caso, conhecer as características do relevo de Portugal Continental. Vou clicar. E nesta atividade, o aluno é convidado a selecionar a questão, a palavra-chave para que as frases façam sentido. Vou fazer aqui a seleção, umas de forma correta, outras de forma errada. E depois, o aluno tem ao seu dispor a possibilidade de verificar as suas respostas. Um aspecto importante é que apenas os professores veem as soluções. Os alunos só conseguem verificar se estava correto ou errado e têm a possibilidade de refazerem. No exclusivo do professor, aparece também um outro recurso que é comum a todos os temas problemas, que é o PowerPoint. Este é um PowerPoint que tem várias imagens e, para além de ter a informação sobre as problemáticas, também vai lançando de onda a onda alguns desafios. Ao longo do manual, vamos vendo que existem vários vídeos. Os recursos audiovisuais foi algo em que apostamos verdadeiramente neste projeto e eles vão aparecendo aqui na lateral. A próxima paragem seria aqui na página 9. Nesta dupla página, gostaria de destacar uma outra funcionalidade do manual interativo. é a possibilidade de utilizarmos bloco de notas. Clicando no menu neste ícone, criamos o bloco de notas e podemos colocar algumas lembranças, como por exemplo, que esta atividade ficou na turma do décimo A como trabalho de casa. Ao longo do manual, encontrará também várias articulações com os outros componentes do projeto, nomeadamente com o dossiê do professor. O exemplo aqui do lobo ibérico é uma proposta que surge no dossiê do professor e que propõe aos alunos, precisamente, um debate. Que analisem um documentário e, depois da análise do documentário, que façam aqui a reflexão através destes tópicos de análise e o respectivo debate em turma. Uma outra funcionalidade que o manual interativo irá ter, a partir de setembro, é a possibilidade dos alunos consultarem um determinado conceito ou uma determinada palavra, o seu significado. Vamos ver aqui o exemplo com a palavra fauna. Aparece-nos uma caixa e, quando vamos aqui ao dicionário, aparece-nos, então, no assistente de leitura da Infopédia, a sua designação, a sua descrição. O manual interativo foi também enriquecido com jogos didáticos. Neste caso, na página 10, aparece-nos aqui um jogo que é o jogo de Descobre o Património, um jogo de memória. Vamos, então, explorar. Por norma, os jogos são sempre recursos motivadores para os nossos alunos. Há a possibilidade de entrar um jogador ou dois jogadores. Clicando aqui na opção de um jogador e, no começar, aparece-nos o jogo. As cartas estão escondidas. Depois, ao clicarmos em duas cartas, tentámos perceber se existe ou não articulação entre as mesmas. Neste caso, existiu. Elas não se fecharam. Neste caso, não houve correspondência. Então, elas esconderam-se. Nesta página 11, já na componente, na remissão do exclusivo do professor, surge-nos aqui um banco de questões que vale a pena nós explorarmos. Este recurso surge-nos no dossiê do professor, mas aqui no manual interativo surge-nos de uma forma editável. Com os manuais interativos, os recursos digitais ganham vida dentro das páginas do manual. O próximo recurso que irei explorar é, precisamente, exemplo disso. É um EVStory. Os EVStories têm aqui algumas particularidades que diferenciam dos vídeos motivacionais e, ao mesmo tempo, das apresentações PowerPoint. Trazem aqui alguns aspectos similares a Stories que os alunos vão fazendo no seu dia a dia, nas redes sociais e, por isso, é um recurso que, por norma, os alunos gostam. Vamos explorar um pouco. Que as regiões devem preservar e dar a conhecer, pois daí resulta a identidade de um lugar, isto é, aquilo que o distingue de todos os outros. Temos aqui a possibilidade do aluno interagir neste EVStory que tem uma história, mas é uma história que está associada ao tema. Na página 18, há um estudo-caso. Esta é uma rúbrica que é bastante importante, que consideramos bastante importante em qualquer nível de ensino, porque contextualiza as aprendizagens. Aqui temos dois textos relacionados com o património local, os cretos de Pudence, e ainda as festas de Espírito Santo dos Açores. E, para nós, este tipo de metodologias ativas é tão importante que desenvolvemos um vídeo precisamente a explicar em que consistem os estudos de caso, a sua importância e, ao mesmo tempo, as etapas para a construção de um estudo-caso. Vamos ver o exemplo. Uma estratégia de investigação utilizada quando há necessidade de explorar uma situação que não está bem definida. Pode ser aplicado em muitos campos, ciência política e gestão pública, psicologia e social... Continuando a navegar no manual interativo, chegamos até à página 30. Nesta página, importa particularizar a importância dos esquemas sínteses que foram desenvolvidos para ajudar o aluno a recuperar aprendizagens, a consolidar, a aprofundar aqui alguns desses conteúdos que foram trabalhados ao longo do tema problema. Para além deste esquema, desta análise em termos de conteúdos de forma mais esquemática, está ainda associada a audio sínteses por temas problemas que surgem na remissão professor mais aluno para dar a possibilidade de o aluno poder rever os seus conteúdos de uma forma auditiva. Este é um recurso que, por norma, os alunos apreciam, porque no seu dia-a-dia também vão ouvindo nas várias redes sociais, podcasts e etc. Vamos então explorar a primeira audio síntese. Audio síntese 1 Quais são as principais características físicas de Portugal? O Relevo de Portugal Continental apresenta... Todos os temas problema apresentam um quiz EV. Vamos então, nesta página 31, explorar este mesmo recurso, que aparece na remissão professor mais aluno, podendo ser feito em sala de aula, através, por exemplo, do modo de jogo projeção, ou ser feito pelo aluno de forma autónoma em casa. Clicando aqui no modo de projeção, surge-nos a primeira questão. É um quiz que apresenta 12 questões na totalidade. O aluno analisa as opções, seleciona a que lhe aparece mais correta. Neste caso, acertou. Todas as fichas que foram feitas e que estão disponíveis no dossiê do professor, sejam elas de recuperação, de ampliação ou de consolidação, surgem aqui também nesta remissão do exclusivo do professor. Na continuidade aqui destas remissões do exclusivo do professor, encontramos aqui mais exercícios interativos. Este é um projeto que contempla vários exercícios interativos. Temos aqui um exercício, por exemplo, de verdadeiros ou falsos. Vou assinalando de uma forma mais ou menos aleatória. Podemos depois passar para a página seguinte. Surge-nos então uma questão que é de resposta aberta, uma resposta curta, que é apenas definir o conceito de bacia do gráfico. E no final o aluno poderá terminar o teste, submetendo o mesmo ao professor, que depois poderá dar-lhe o feedback do mesmo. Já caminhando para o final do manual, temos aqui uma outra rúbrica muito relacionada com a atualidade, o mundo em que vivemos, em que o aluno pode aprofundar algo que é do nosso dia-a-dia. Porque a área de integração trabalha muito conteúdos do dia-a-dia. E, portanto, esta rúbrica faz todo o sentido. É um para saber mais, é uma profunda. Na página 32 terminamos os temas problemas, o nosso manual. E surge-nos aqui, na página 33, o nosso caderno de atividades. É um caderno de atividades integrado e encontra-se integrado, não só na sua vertente física, mas também aqui no manual interativo. Explorando aqui um pouco o caderno de atividades, surge sempre três componentes. Uma relacionada com os conceitos. Um cursigrama conceptual, onde vão sendo dadas pistas, pistas que são as definições e o aluno tem que encontrar os conceitos. Escreve os conceitos nestas caixas e depois vai ao cursigrama completado. E assim sucessivamente. Aparecem aqui 12 pistas, 12 definições e o aluno tem que encontrar os 12 conceitos. Nas páginas seguintes surgem-nos os resumos. São resumos sínteses, feitos também por problemáticas. Tem sempre a associação às páginas. Ou seja, damos ao aluno a possibilidade de rever estes conteúdos referenciando as páginas em que pode consultar. E tem pistas nestas caixas que podem ser arrastadas. E assim o aluno fica com o resumo feito na totalidade. As últimas páginas são dedicadas a atividades. Atividades de tipologias muito diferentes. Aliás, como é o enfoque aqui deste projeto, foi sempre tentar diversificar a tipologia das questões para melhor ajustar às diferentes realidades das salas de aula. Para além do manual interativo, o professor tem ao seu dispor um conjunto de menus, de separadores, com a organização de todos os recursos que fomos aqui explorando. Vou abrir a título de exemplo este separador de audio-sínteses, vídeos e heavy store para mostrar que esta organização é feita por tipologia de recursos. Abrindo aqui a tipologia dos vídeos. Eles surgem todos os que estão relacionados com este tema problema. E este recurso, o primeiro dos estudos de caso, este vídeo pode ser partilhado nas várias plataformas ou então ainda pode ser enviado sob a forma de link para os alunos ou para outros colegas. Os alunos poderão ainda aceder a estes vídeos através do QR Code que está disponível nas várias páginas do manual na lateral. Como vê, este é um projeto bastante completo, versátil, apelativo, um bom aliado para alunos e professores. Juntos a nós, nesta missão de levar bem longe a disciplina de área de integração nos cursos profissionais. De nossa parte comprometemos-nos a fazer aqui um trabalho de maior proximidade junto dos professores através do envio de newsletters. Por isso, até já!